É o Funga Gá, Funga Gá da Bicharada É o Funga Gá, Funga Gá da Bicharada Vamos falar de animais e de como eles são Do piriquito, do gato e do cão E outros maios também virão Talvez uma girafa, um macaco ou um leão É o Funga Gá, Funga Gá da Bicharada É o Funga Gá, Funga Gá da Bicharada Vamos todos aprender como vive a Bicharada O que é um cardume e uma manada E vamos ver, não tarda nada Quem é que afinal tem a voz bem afirada É o Funga Gá, Funga Gá da Bicharada É o Funga Gá, Funga Gá da Bicharada Vamos também descobrir uns amigos bestiais Bem diferentes dos habituais E vamos vir até não poder mais Com as palhaçadas dos amigos animais É o Funga Gá, Funga Gá da Bicharada É o Funga Gá, Funga Gá da Bicharada É o Funga Gada Bicharada É o Funga Gada Bicharada É o Funga Gada Bicharada